E aí galera, são 7h15 da noite, quero compartilhar uma coisa com vocês, estou aqui na varanda do meu prédio Esse aqui é o estacionamento, visto da nossa varanda, tem uns carros para alugar, bem dentro do meu prédio mesmo O Car2Go, o AutoShare e o Zipcar Como é que é essa parada? A gente faz o cadastro, recebe esse cartão, desbloqueia o carro, passando ele só no vidro na frente do carro Tem uma maquininha, destrava a porta, você usa o carro e paga por hora, 10 dólares a hora Isso é muito sensacional, falou aí galera, até mais Aqui é o carro galera, é o Honda Civic, você pega o cartãozinho, passa aqui e desbloqueia a porta Agora é só usar